Com massa fina, tradicional, de diversos sabores, quentinha ou até gelada. Deu água na boca, gelada, não sei se dá água na boca, mas enfim. Neste dia de pizza, o outro olhar mostra como ela surgiu e como se tornou um dos pratos mais conhecidos mundo afora. O vídeo é da Rivelo Menta Produções. Essa questão da massa, tem alguns historiadores, pesquisadores que falam que é uma coisa do Egito antigo. Foram os primeiros caras que começaram a macerar cereal, transformar em farinha, depois fazer uma papa, uma pasta. E aí tentar colocar isso no fogo de alguma maneira para isso se transformar em uma coisa comível com um pouquinho de sabor. Então isso é uma questão um pouco da história da massa. Mais especificamente, o epicentro da história da pizza, como a gente conhece e gosta, é a cidade de Nápoles, no sul da Itália. E é uma coisa que remonta aí o século XVIII. E começou muito como um artifício de uma comida de rua, de uma comida de trabalhador, uma comida popular, que foi inventada para se dar conta de um problema prático de você comer sem utilização de prato, garfo e faca. Então a massa da pizza, é como dizem alguns caras, é o prato que você come. A pizza foi inventada muito com o pensamento de uma comida de se comer com a mão. Você passar num comércio, comprar, ir para o trabalho ou comer na rua, sem a utilização de garfo e faca. E depois isso vai se sofisticando até se transformar na pizza como a gente conhece hoje. Até na Itália, muito mais recentemente, começa a ter um toque mais gastronômico, um toque mais gourmet e uma série de experiências com ingredientes sofisticados, com técnicas mais sofisticadas. Mas a base da pizza é extremamente simples e popular. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.